Telefone toca sem parar Quem é que me liga essa hora da manhã? Não vou levantar, eu vou deixar tocar Que cara de pau diz que não quer Depois já vem me procurar Eu já tô cansado de esperar Ai, ai, ai Se você não vem, diga logo Que eu não te procuro mais Eu já tô cansado de esperar Ai, ai, ai Se você não vem, diga logo Que eu não te procuro mais Esse castelo de areias vai desmoronar Junto com nosso amor Esse castelo de areias vai desmoronar Acabou, oh, oh Acabou, oh, oh Telefone toca sem parar Quem é que me liga essa hora da manhã? Não vou levantar, eu vou deixar tocar Que cara de pau diz que não quer Depois já vem me procurar Eu já tô cansado de esperar Ai, ai, ai Se você não vem, diga logo Que eu não te procuro mais Eu já tô cansado de esperar Ai, ai, ai Se você não vem, diga logo Que eu não te procuro mais Esse castelo de areias vai desmoronar Junto com nosso amor Esse castelo de areias vai desmoronar Acabou, oh, oh, acabou Esse castelo de areias vai desmoronar Junto com nosso amor Esse castelo de areias vai desmoronar Acabou, oh, oh Acabou, oh, oh